13 de maio de 1888. São 135 anos da abolição da escravatura. Naquela data, até hoje, a sociedade brasileira ainda tem enraizadas práticas racistas. Seja no trabalho, esporte, nas escolas, universidades, no dia a dia. Ainda falta muito para que essa mancha seja erradicada. Com pensamento no assunto, foi realizado o debate na Escola do Legislativo nesta segunda-feira. Durante o evento, com o tema abolição inconclusa, a opinião unânime dos participantes foi de que é necessário implementar políticas públicas para se combater o racismo. É o que há hoje como governança. Uma gestão pública precisa pensar todos os problemas sociais, todas as questões que estão afetando o cidadão e aí passa por muitas coisas, passa pela defesa de todos esses interesses sociais e não só dos mais privilegiados, das oligarquias tradicionais, dos latifundiários, porque isso já vem sendo há muitos anos. É fundamental ter políticas que garantam as cotas no serviço público, nas universidades, nos diversos espaços. É fundamental também ter políticas que identifiquem onde estão os focos da atuação, principalmente do Estado, em relação à violência policial sobre os corpos negros. É fundamental que a gente entenda como é que está sendo a implementação de leis antirracistas nas escolas. É importante que a gente entenda como está a situação social, econômica e institucional do povo negro neste país, que é o maior país fora da África de população negra. O tráfico no Atlântico trouxe milhões de negros e o Brasil foi o país que mais escravizou. A sociedade imperial explorou muito a mão de obra e fez com que as relações hierárquicas predominassem com medidas violentas, inconsequentes e que levavam até a morte aqueles que desrespeitavam as ordens superiores. O racismo estrutural, o racismo institucional são elementos que compõem a realidade brasileira como parte de uma herança que coloca o elemento negro ou afrodescendente em situação de subordinação na sociedade brasileira. É importante colocar que o Brasil foi o último país do novo mundo eliminar a mão de obra servil. Mais de 4 milhões de almas foram capturadas da África e foram trazidas para o Brasil. No momento que a chamada escravidão foi proposta, já no Brasil menos de 5% das pessoas que se chamavam cativas estavam presas de alguma forma em seus espaços de produção econômica. A alerje nos últimos anos tem contribuído para combater o racismo. O parlamento tem promovido debates, palestras, seminários e aprovado leis sobre o tema que não pode cair no esquecimento. Por isso, a importância de programas de Estado sobre o tema. A alerje nas últimas décadas vem aprovando várias leis em defesa da população negra. Nós temos aqui uma comissão de combate ao racismo, nós temos várias leis que procuram mitigar o racismo na sociedade fluminense e nós precisamos continuar conversando, não só com os parlamentares negros e negras, mas com todos os parlamentares antirracistas sobre políticas públicas que a gente pode aprovar e desenvolver no Estado do Rio de Janeiro para a gente reparar essa dívida que o Brasil e o Estado do Rio têm para com a população negra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto